A vermelha e rosa tatuada Fingindo o prazer dissimulada Abrindo os desejos da manhã Muzar da noite, morena, flor da praia Querendo te ver fugir da raia Espaço e segredos do divã Teu sabor Gosto doce no mero Esplendor Estrela, luz no verão Desfilou Cobrindo os brilhos do chão Despedaçou depois Também caí do céu Arrumei pedaços de mim Vem te ver dançando no ar Vem, vim inteiro pra te ver Só quero te querer Preciso te encontrar Vou te ver em qualquer lugar Por favor, me diga que sim Pra jurar, preciso aprender A sempre te dizer Vou junto até o fim Boca vermelha e rosa tatuada Fingindo o prazer dissimulada Abrindo os desejos da manhã Muzar da noite, morena, flor da praia Querendo te ver fugir da raia Disparço e segredos do divã Teu sabor Teu sabor Gosto doce no mel Esplendor Estrela, luz no verão Desfilou Cobrindo os brilhos do chão Despedaçou depois Também caí do céu Amém Amei pedaços de mim Bem te vi dançando no ar Vem, eu vim inteiro pra te ver Só quero te querer Preciso te encontrar Vou te ver em qualquer lugar Por favor, me diga que sim Pra jurar, preciso aprender A sempre te dizer Vou junto até o fim Arrumei pedaços de mim Bem te vi dançando no ar Vem, eu vim inteiro pra te ver Só quero te querer Preciso te encontrar Vou te ver em qualquer lugar Por favor, me diga que sim Pra jurar, preciso aprender A sempre te dizer Vou junto até o fim Vem, eu vim inteiro pra te ver Vem, eu vim inteiro pra te ver Então você vai chamar deначала Vem, eu vim inteiro pra te ver Vem, eu vim inteiro pra te ver Vem, eu vim inteiro pra te ver Tchau, tchau. Tchau, tchau.